O que é o Gameplay? Mas eu tenho andado a trazer indies e indies para o canal e este Forgone é um dos jogos mais fixos que eu tenho jogado, ou que joguei, já parei há um tempo, mas era para fazer review, mas acabei por decidir então, já não ter o impacto que tinha ao início, mas não podia deixar de vos trazer um gameplay deste Forgone, que tem um aspecto incrível, um jogo de side-scrolling 2D, com mecânicas que não é Metroidvania, porque o jogo é bastante linear, mas tem diversas, vai buscar inspirações aqui e ali, desde lá está Metroidvania, a jogos como o Souls Likes, enfim, mas não é um jogo extremamente difícil, é um jogo divertido e desafiante, quanto basta. Vamos aqui fazer, continuo, porque eu já avancei um bom bocado e já matei até bosses e o jogo é muito interessante, tem um universo de ficção científica, em que controlamos então uma guerreira, tem um aspecto muito retro, muito retro, mas muito colorido e até detalhado, se quiserem. E então, temos acesso, vamos lá ver se você já não joga aqui há um tempo, temos aqui um mapa da região, inventário, tem mecânicas de Diablo, tem muito loot para apanhar, temos espadas, temos pistolas, temos armaduras, anéis e medalhões, que vamos apanhando com power melhor, mas também com atributos especiais, como podem ver neste caso, health, damage, sei lá, para vocês poderem construir a vossa build da forma que melhor quiserem jogar, obviamente aqui a mexer nas estatísticas gerais do DPS que dão aos inimigos, e isto é importante e obviamente pedem avançando para facilitar o vosso percurso. O que é que acontece? Algumas das espadas e armas, algumas não, podem visitar as lojas e melhorá-las, têm que apanhar matérias-primas, que são obviamente dropadas pelos inimigos, como está aqui o Armorsmith, portanto, podemos fazer aqui o upgrade, se tiverem lá em cima, como podem ver no canto superior direito, ouro e gemas, para isso, eu neste momento nem sei se consigo fazer upgrade, acho que está até, não sei se não estará no máximo, está, tem aqueles três quadradinhos que dizem, aqui sim já podia fazer um upgrade, aparece ali o X a dizer, ou podem simplesmente fazer salvage, ou seja, destruírem os equipamentos, e obterem então as matérias-primas que necessitam, ok? Se nós tivéssemos aqui, melhor, damage health, não vou mexer isto agora para não perder tempo, mas podem ver, aparecem ali setinhas a dizer melhorias e depois possíveis upgrades, enfim, vamos à ação, podíamos entrar já aqui, se bem que não é para aqui que eu tenho que ir, neste caso, isto é logo aqui o cenário em frente, agora já nem posso voltar para trás, tinha que encontrar um teleporte, vocês podem viajar facilmente pelo mundo, e a ação, a personagem tem uma espada, cá está, outpost, voltamos outra vez ali atrás, vão encontrando e desbloqueando destes teleportes, e depois podem voltar facilmente aqui, quando morrem, quando morrem, largam todas as vossas gemas, ou vão ao sítio e recolhem o vosso corpo, digamos o vosso espólio, ou vêm aqui, por exemplo, esta personagem que finta a morte, então, já temos aqui vários cenários que eu já avancei um bom bocadito pela aventura, e neste caso o que me interessa é aqui waypoint, laboratórios, podem andar para a frente e para trás, podem revisitar sítios, o jogo também vos abre desafios em certas partes, em que tem que, por exemplo, eliminar os inimigos dentro de um tempo limite, enfim, é muito interessante este jogo, é mais linear que um Metroidvania, mas tem uma estrutura muito parecida, deixem-me lá ver como é que estão os controles, porque, eu sinceramente, temos um dash, que eu já não me recordo qual é, ok, já me revi, temos habilidades especiais, daquela LT, por exemplo, quando estamos a perder energia, convém, estou aqui numa parte difícil, e eu já não jogo isto de jogar um tempo, eu tive que metê-lo de lado, infelizmente, ok, vamos ver, podemos eliminar os inimigos com a nossa arma primária, que é uma espada, mas obviamente que depois estes canhões e isso, convém, e já estou numa parte em que os inimigos também dão muita luta já, portanto, e aqui está, lute, pick up, apanhar lute, podemos nos curar, um bocadinho, aquela habilidade, depois vai recuperando, convém, convém dar sempre 10, ok, 10 aos inimigos, depois temos aqui o mapa, como é que era ativado o mapa, 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 ok, e vão vendo facilmente, para onde é que têm que ir, caminhos desbloqueados, há inimigos com padrões de ataques diferentes, alguns têm, eles têm um escudo, por exemplo, da frente, temos que fazer um dash, mais, não é, este teleporta-se, conforme a espada ela é mais rápida ou mais lenta, ok, é muito interessante este jogo, é muito interessante, para quem gosta de jogos de ação de plataformas, este é um jogo de uma qualidade, infelizmente, gostaria de aprofundar mais a minha review, mas, estes gameplays, que por acaso não são dos vídeos que, obviamente, que trazem mais views ao canal, eu tenho consciência disto, mas para mim, é a forma mais rápida de eu vos mostrar a gameplay, ok, eu sempre fiz isto, desde o início do canal, depois deixei de fazer tantos vídeos para fazer, mas neste momento, com a quantidade de jogos que têm saído, eu não consigo dar vazão a todos, e, pelo menos, os jogos indie, eu trago-vos assim, desta forma, vou, e mesmo alguns tripolais, que eu não vou ter tempo de fazer, vou-vos trazer também, desta forma, que é para vocês terem, pelo menos, uma pequena ideia de como é que é, obviamente que o vosso apoio é muito importante, se estás a ver este vídeo até agora, deixa o teu comentáriozinho, ou o teu like, para apoiar, e volta sempre, mesmo que tu não seja um jogo do teu género, sempre ajuda a divulgar estes indies, que parece que não, eles próprios também são muito pequenos, e qualquer ajuda que a gente consiga dar a estes developers, já dá-me uma grande ajuda, é, perdi aqui energia por causa daquilo, dá-me uma grande ajuda, obviamente também aqui a divulgar estas propostas, ok, estão a ver o 10 passar pelos buracos e isso, acho que está muito, muito interessante, ele é bem linear, portanto, não se preocupe, há até que apanhar habilidades para voltar atrás, é as únicas habilidades que vocês vão desenvolvendo, é, aliás, uma árvore de talentos também, que nem sequer é aqui, é num vendedor especial, em que vamos alterando aquelas habilidades do LT e do RT, mediante, obviamente, a forma que vocês mais gostam de jogar, ok? E se morrerem? Podem sempre voltar aqui num pequeno speedrun para recuperar as coisas, as matérias-primas que perderam, ok, deixem-me lá aqui respeitar o mapa, estão a ver, a parte de baixo praticamente toda explorada, Secrets, para quem quiser explorar a fundo, tem áreas secretas, essas coisas todas, muito loot, para apanhar, eu normalmente faço o nível todo, e depois no, quando estamos na base, vejo o que é que é upgrade, o que é que vale a pena equipar ou destruir, fazer upgrades, essas coisas todas. Eu, para cá, sou muito mili, não vou para, se bem que, há uma pequena limitação de munições, depois que o está a recuperar, ok, deixa-me aqui e cá para baixo, esta arma faz ricochete, ok, tenho que me curar um bocadinho, não tenho munições, chete, ah sim, já me recordo, para o visto, as balas, carregam, com ataques mili, portanto, não dá para spamar, simplesmente tiros, temos que fazer aqui um misto, um misto de ataques, senão ele manda-nos bujear, ok, o que que se passou aqui, temos que ir para baixo, oi, é para aqui, para baixo, temos uma interruptora ali à direita, aqui, que nos abre portas, que nos abre portas, que nos abre portas, às vezes atalhos para trás, já está neste caso, estava ali ao bocado, uma porta fechada, é para lá que temos que ir, ok, que acho que agora temos que dar a volta toda, mas temos, pronto, tem sim esta, componente de mais labiríntica, já está tudo morto também ao que vale, não há respawn de inimigos, o que é fixe, pelo menos enquanto estamos nesta área, se morrermos, eles voltam todos a nascer, como é óbvio, e, aqui, aqui, mas, aqui para o lado, aqui para baixo, e esta porta abriu, entretanto, e cá está, mais um teleport, aqui seria a continuação, se quisermos agora, obviamente, ir à base, depois podemos regressar logo aqui, e é esta a dinâmica, explorar o nível, teleport, voltar à base, abastecer, fazer upgrades, essas coisas todas, voltar outra vez ao mesmo sítio, e pronto, agora aqui com mais calma, podíamos ver, o que é que valia a pena equipar ou não, mas pronto, para manter a dinâmica deste vídeo, vamos ver, varmas diferentes que tem, ok, só aqui dar uma, uma pequena espreitadela, pronto, eu tinha o E-P8 2, agora tenho o 3, e é assim, vão continuando, sempre, a explorar, é um jogo, então, como eu disse, linear, e muito interessante, vamos só aqui, espetar como é que era, próximo ambiente, era fixe apanhar um boss, mas pronto, os bosses têm, alguma estratégia, tem uma barra grande de energia, é preciso aprender aqueles padrões, ok, tal e qualquer coisa, coisa, ok, estamos aqui a desenhar o mapa, o mapa contínuo da zona, as áreas secretas, convém espreitarem, dar nestes saltinhos, graficamente está muito bonito, sobretudo atrás, olha, acho que temos boss, ok, fiz, Tecton, calhou bem, muito bom, para acabarmos o vídeo, só ver o padrão dele, já vi que ele, tem estas saídas, bursts de energia, ok, estes ataques, quando ele salta, é que são os piores, procurar, ok, não é muito difícil, mas pronto, ah sim, ele depois começa, a entrar em berserk mode, claro, não é difícil, ao início, mas depois, quase, quase, a segunda ia lá, e a segunda ia lá, o padrão não é difícil, e é isto, For Gone, é um jogão, vocês, vejam, no Steam, ou quando tiverem, uma oportunidade, de o adicionar, é daqueles jogos, que muitas vezes, passam-nos ao lado, e eu já ando aqui, há uns tempos, há bastante tempo, para vos trazer, mas pronto, não poderia deixar de o fazer, deixem um like, se gostarem deste vídeo, não se esqueçam também, que temos podcast, semanal Split Chicken, temos agora, um novo podcast, Pixel Hunters, dedicado ao Retro Gaming, lá está, dedicado, também ao Indy, que faz homenagem, aos jogos retro, todos os meses, e é isso, obrigado por assistires, e vemos no próximo vídeo, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri